Fala, galera! Beleza? Canal Jeffers Elite Pintor. Se é novo aqui nesse canal, se inscreve aí e dá essa força, deixa um comentário, deixa uma dúvida, beleza? Hoje eu venho aí com a pintura do branco, acetinado, esmalte, souvenir, comprado na Mafesa Tintas, né? Essa bela casa de madeira, cara, muito top, muito conservada, cliente, super gente fina demais, cara. Beleza? E agora eu vou vir aí com o título do vídeo, né? Que top, ó. Deixa eu trocar aqui. Beleza? Algodão egípcio, né? Lembrando, é esmalte, acetinado, souvenir, né? Mas se você for pintar uma avenaria, né? Você faz na base de tinta, a base d'água e também na souvenir a cor algodão egípcio. Olha que top! Muito lindo, cara. Super requintado. Top demais. Adorei essa cor, cara. Esse material você acha todo aí na Mafesa Tintas, algodão egípcio, souvenir. Nesse acetinado, você pode botar um alto brilho, né? Um semibrilho, um fosco, enfim, né? Vai do gosto. Super top, muito bonito. Lembrando, a galera, que pode ir lá no Jefferson Elite Pentor no Instagram e seguir lá nosso perfil, beleza? Dá aquele joinha e a gente agradece. E deixa a sua dúvida aí embaixo, deixa um comentário, dá aquele like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, dá uma maratonada e tem bastante coisa legal no canal. Bastante dica, né? De ferramenta pra galera que é pintor, de produtos pra cliente. Lembrando aí que a gente atende o estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre e região metropolitana. Jefferson Elite, pintor. Mafesa Tintas, ó. A direita ali foi onde a gente comprou o material. São seis lojas prontas pra ali atender no Rio Grande do Sul. Se inscreva no canal, Jefferson Elite. E aí